Vamos continuar? A gente falou do escorpião, né? Isso. Agora é vez de Sagitário? Sagitário e vamos pegar uma carta aí. Sagitarianos, essa é pra vocês. A roda da fortuna. Ah, carta ótima, não é? Você ficou feliz agora. Fiquei. Porque é ganho de dinheiro. Oba! Uma semana importante para ganhar dinheiro, fazer mudanças e principalmente para mudar as coisas que não estão muito legais. Então, Sagitariano, uma semana para você apostar nas mudanças, não querer estabilidade e ganhar dinheiro com tudo que você fizer, com tudo que você pôr à mão e você pode ser surpreendido e ser humidas. Tudo que tocar vira ouro. Oh, beleza. Agora é vez de Capricórnio. Aqui. A torre. Esta é uma carta complexa porque pede para a gente tomar cuidado com as coisas que a gente traz do passado. As mágoas, os ressentimentos, as perdas. Tudo aquilo que nos faz perceber que a vida foi meio difícil. Então, é hora, Capricorniana, de você deixar essas coisas ruins de lado. É hora de você ter uma meditação profunda e buscar a sua espiritualidade e um crescimento através dessas experiências. Não é uma semana boa para você iniciar algo novo, não investir dinheiro e principalmente não iniciar nada que seja importante para a sua vida e se você puder protelar para a próxima semana, melhor. E cuidado com as decepções, com as pessoas ao seu redor. Não espere tanto dos outros. Tá certo. Agora é vez de Aquário. Essa aqui, ó. Vamos lá. A carta dos enamorados. Esta é uma carta que fala de soluções positivas. Os aquarianos terão a possibilidade de buscar, de achar, né, o seu caminho verdadeiro, ouvir o seu coração, seguir a sua intuição. E o mais importante é fazer escolhas em que o coração esteja em primeiro lugar. E para os aquarianos, de uma forma geral, uma semana super produtiva para amor, sentimentos, relacionamentos, amizades e tudo que estiver relacionado à família também. E para terminar, a carta de peixes. Peixes. A carta da força. Terminamos bem o Zodíaco. Muito bom. Uma semana importante, Pisciano, para você pensar que tudo vai depender da forma como você vem se colocando, batalhando e buscando em sua vida. Mais do que isso, a carta da força diz que os seus esforços serão recompensados e reconhecidos. Seus desejos irão virar realidade. Mas não espere nem por nada, nem por ninguém. Faça você mesmo e deixe qualquer tipo de agressividade sentimental, emocional, de lado. Certo. Terminamos muito bem o Zodíaco. Então, a gente vai direto para a carta dos aniversariantes. Vamos pegar o tarô? Vamos. O cigano? Aliás, pode. Essa semana tem dois aniversariantes importantíssimos. Francine, produtora linda. Verdade! Que vai fazer aniversário sexta-feira. Beijo, Fran. Beijo, Fran. Essa carta vai para você também, viu? E Paescido de Oxum. Ah, Paescido também. Fez ontem. Ah, e para a Vivi Romanelli, que a gente falou já nas notinhas do Leão, a gente já deu parabéns para ela. Isso. Hoje é aniversário da Vivi, cartinha para ela. Ah, é você que tira. Vamos lá. Esse aqui, ó. Olha, carta da criança. Ah, que bacana. Essa é uma carta que fala de novidades. É uma carta que fala de crescimento, de expansão, de boas notícias e uma carta de leveza. Então, eu acho que os aniversariantes do próximo, esse próximo ano para os aniversariantes, é realmente de ser mais inocente consigo mesmo, de ter mais leveza, mais suavidade, buscar coisas novas e trazer coisas novas para si, buscar esse novo horizonte e brincar com a vida de uma forma amorosa para que você encontre respostas positivas. A carta da criança no Tarot Cigano também é uma carta que fala de proteção, é uma carta que fala de êxito, de felicidade. É um ano muito bom de novos nascimentos e de alegrias. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo, né? Agora, gente, carta da semana, aquele momento que eu peço sempre para que vocês que mandaram a pergunta, coloquem essa pergunta aqui nessa carta, tá bom? Todo mundo unido é nessa mesma egrégora que a gente sempre diz. Só que essa carta tem que voltar. Ah, essa volta para a carta da semana? Pega esse tarot que eu já embaralhei. Ah, tá bom. Senão o pessoal de casa mata a gente. Ah, é? Vamos lá. Vamos lá. Olha, a carta do imperador, que é uma carta super positiva de sim. Ah, que bom. Fala de realização, de progresso, da materialização daquilo que foi perguntado. E mais importante do que isso, é a carta do trabalho, da construção, da organização, da felicidade. É a carta que fala da estrutura, é a carta que fala do crescimento, da riqueza e também da prosperidade. a custa de muito trabalho. Então, se você quer algo, ou se você perguntou se algo vai acontecer, faça a sua parte de forma redobrada. E aí você vai ter resultados positivos. Simplesmente amei essa carta. Amei. É a carta do trabalho, viu? Da prosperidade. Tudo a ver com o governo tem. Do reinado, né? Muito bom. Tem tudo isso. Querido, seguinte, ó. Não chorem, não fiquem tristes. Não deu certo hoje, não deu tempo da gente fazer atendimentos, mas o que a gente fez? Sexta-feira foi um sucesso arrebatador. A gente recebeu uma quantidade tão gigantesca de e-mails, de perguntas. Aliás, eu agradeço demais a participação de todos e quero dar uma excelente notícia a todos também. Sexta-feira, André Mantovani estará de volta para fazer atendimentos, exclusivamente atendimentos no programa da sexta-feira. Então, ó, o seu e-mail que você mandou hoje já vai continuar gravado aqui, vai continuar guardado. Quer continuar mandando e-mails ao longo da semana? Na própria sexta-feira, fique à vontade, tá bom? Sexta-feira ele volta para fazer atendimentos. Que delícia. Muito bom. Eu que agradeço, carinho de todo mundo. Sexta, tô de volta. E os contatos de André? Isso. É o site Sexta de Volta, com certeza. Pelo jeito, agora vem pra cá. Ah, tomara, né? Vamos ver. A notícia que todo mundo queria. André Mantovani com dois Ns, ponto com ponto BR. E o telefone é o 36631775. 36631775. Obrigado por levantar. Beijo, meu querido. Ótima semana. E sexta nos vemos. Ai, que difícil. E sexta estaremos juntos. Beijo. Até, lindão. Beijo.